Bom galera, hoje eu tô aqui no Black Ops 2, vou tentar fazer uma jogatina marota pra vocês e ver se eu consigo fazer um frag bom aqui, um frag legal, vou jogar uma bombinha, ai meu Deus, tem um cara nas costas aqui, já levou, já tomou um tiro no meio da cara mano, então, vamos continuar aqui, eu tô na hijack, eu fiz a besteira de resetar meus pontos e acabou resetando tudo que eu tinha, tô assim, opa, tem um cara lá, deixa o meu ping, 79 tá de boa, eu fiz a besteira de, nossa, opa, tem um cara, opa, um na esquerda, hum, me matou. Bom, eu fiz a besteira de resetar meus pontos e acabou que eu perdi minhas armas douradas, perdi meus percos, perdi tudo que eu achei que fosse resetar só o KD e eu queria resetar o KD pra mim começar novamente do início, outra vez do começo, é, mas, vocês entenderam, bom, agora, nossa, tá todo mundo lagado aqui parece, opa, tem um, olha o cara aqui atrás, bom, eu vou tentar, hum, tijolada na cara mano, eram dois meliantes, correto, bom, é, eu vou tentar, fazer um, um frag legal e vou ter que liberar tudo de novo, infelizmente, eu apaguei aí, eu dei a bobeira de não ler, tava escrito pela leia e eu não li, opa, o cara aqui, já levou, e eu vou tentar fazer um frag aqui mesmo, sem os itens, sem nada, eu tava, eu já tinha dourado a MP7, pra quem, pra quem me conhece, tinha visto meus vídeos antigos aí, viu que a minha MP7 tava dourada, né, e eu vou ter que fazer tudo de novo, vou ter um cara me atirando ali, olha só, ai, tem um cara no direito, hum, me matou pelas costas, e eu vou ter que refazer tudo de novo, dourar todas as armas de novo, na verdade só tinha uma arma dourada, né, mas já deu um trabalho pra dourar, opa, deixa, olha o cara deitadinho ali, já vai levar, nossa, ele tacou, nossa, ele tacou o tijolo quase, opa, tem outro, ai, me ajuda, Jesus, morri, olha o cara que lança a miss, o que que ele tá procurando, não tem nada no céu, ó, tem um cara aqui, um cara que rodeou, ai, nossa, o cara fingiu que foi, deu a volta e me matou, olha, nasci aqui, eu vou pegar, ele aqui, ele aqui, ó, morre safado, morre, isso, bandido, bom, e como eu tava falando, eu vou ter que liberar as armas de novo, colocar os perks de novo, eu tô jogando sem perk, sem perk, 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 em inglês é perk, perk, aqui no grego é parka, aqui no alemão é, ai, tomei um tiro aqui na cara, bom, vou ter que liberar tudo de novo, igual eu tava falando pra vocês, e, bom, galera, eu tava jogando aqui, o pessoal falou pra mim usar ADS, eu tô começando a usar mais ADS agora, e vamos ver o que que rola, se eu fico melhor, se eu fico pior, sem contar que ajuda muito na mira você ficar usando mais ADS, só tem um cara em cima, ai, jogou uma bomba, corre, hum, deu slow, cadê, ai, nossa, safado, eu vou tentar aqui, liberar um score streak aqui, pegar um, fazer um frag legal, eu acho que, eu acho que eu tô em primeiro, só que meu time, meu time tá perdendo, ai, nossa, tem dois, e esse Kel me mata toda hora, cara, só morro pra esse cara, opa, um cara ali, não, já morreu, e, vamos lá, deixa eu ver o que que eu posso fazer, eu jogo uma concuse aqui pra dar uma olhadinha, não tem ninguém, ó, dog tag vacilando aqui, joga aqui, deixa eu ver, opa, ó o safadinho aqui, já levou, foi eu que matei, foi, foi eu que matei, opa, tem outro aqui, double kill, ali tem outro, não, já tava morto, olha só, liberou o EVzinho, soltou o EVzinho pra nós, deixa eu ver no radar, ai, olha, tem um cara aqui, que já vai levar também, morre, nossa, 3, triple kill, sem morrer, ô passarinho, liberei a caixinha, primeira caixinha do jogo, vamos ver o que que vai, ai, meu Deus, tem um cara aqui, ai, me ajuda, ai, matei, ai, tem outro, nossa, senhora, muita gente, Jesus, me ajuda, vou jogar aqui a caixinha, deixa eu ver, olha só, Tomara que venha alguma coisa boa, deixa eu dar uma deitadinha aqui, que que foi isso, uau, meu passarinho matou um cara agora, velho, depois de meia hora, opa, olha o caixinha, vamos ver o que que é, ó, carrinho, esse carrinho eu não gosto muito dele não, mas vamos usar ele aqui pra ver, vamos lá, musiquinha do Mario Kart, olha o cara aqui, ai, já morreu, deixa eu ver, ai, aqui, ah, não matei ainda, Pessoal tá esperto com esse carrinho, rapaz, se eu passo o povo já dá tiro, já regaça ele logo, já começa a atirar antes do carrinho chegar, pra não morrer, ui, ai, o tijolo tá vindo, meu Deus, nossa, C4 passou em cima da minha cabeça, a bomba ali como quem não quer nada, o cara morreu aqui, ó, ó aqui o safadinho aqui, ó, matei, nossa, ó o superman, ó o cara doido, nossa, não matei, nossa, tem um cara aqui, me ajuda, hum, vou morrer, ai, nossa, lança granada, opa, liberei o EV de novo, nossa, o cara tá com a lança granada, velho, tá louco, mano, apelação, opa, tem um cara aqui, opa, tem dois, olha, eu matei o cara com a bomba, velho, com a conclusa, velho, olha o louco, olha o doido, vai ter um cara aqui, ai, nossa, querendo, bomba na cara, nossa, lança granada é muito chato, vamos subir aqui, vamos dar uma olhadinha, jogar uma bombinha ali pra confirmar, vai que tem alguém, não, não tem ninguém, aqui fora não tem ninguém, aqui no meio, cadê o povo, tem um cara morto ali, pega a bombinha aqui, ui, cadê os inimigos, velho, olha o cara aqui, nossa, nossa, não morreu, deixa eu ver, ó, mataram ele, deu a cesta, mataram ele, opa, olha o EV, tem um cara bem aqui, ó, aqui, 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 já, nossa, meu Deus, não tô matando mais ninguém, não acho ninguém quando eu acho que os caras já mataram, tem ninguém aqui na casinha, opa, olha o EV, ó, tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui no meio, ah, esse aqui é meu, esse aqui é meu, aí, matei, opa, tem um cara dentro da casa, tem um cara dentro da casa, tem um cara dentro da casa aqui, ó, já morreu, aí, esse aqui é amigo, ó, o cara aqui, ó, ó, o cara aqui, matei, o EV de novo, o passarinho de novo, olha, passou um cara aqui, ah, Vícrea, tá uma bagunça da porra isso aqui, tentar jogar o passarinho aqui, ver se eu pego, ai, meu Deus, não dá nem tempo de jogar o passarinho, nossa, matei outro, olha, liberei a caixinha de novo, galera, vamos ver se dessa vez vem alguma coisa que presta, nossa, tem um cara aqui, hum, meu Deus, ai, vou morrer, ai, vai me matar, um safado, o que que é aquilo, o que é aquilo, o que é aquilo, tem um capeta, nossa, o cara aqui, passarinho de Jesus, vai! Batei o cara com o passarinho queima a roupa, jogar a caixinha, ó, tem um cara aqui, opa, já mataram, ixi, jogaram o contra o EV, tô enxergando mais nada no radar, agora lascou, deixa eu ver se eu pego alguma coisa boa na caixinha, o que que esse cara tá mirando pra cima, o helicóptero é o meu, opa, passarinho de novo, ai, tem um cara, hum, não deu nem tempo de falar, mano, o cara já tava em cima já, será que mataram? Vou jogar o passarinho e ver se ele pega alguma coisa, o passarinho meu foi embora, vamos ver, nossa, o passarinho tá demorando pra matar alguém, um cara deitado aqui, pagou o IPTU da parada, tá campeonando, um cara aqui, opa, tá lento, não foi eu que matei, ai, nossa, tem um cara deitado, olha, não foi eu que matei também, vixi, agora eu mato, esse aqui é meu, vai, não foi eu que matei, olha, tem outro, vamos ver, não, já mataram, soltar o EV de novo pra galera, eu acho que eu ainda continuo em primeiro, nosso time, só que nosso time ainda continua perdendo, estamos perdendo pro pessoal, opa, ó, aqui, achei, matei, nossa, tem outro ali, morreu na bomba, o passarinho mata, nossa, o cara me matou e ainda tomou uma passarada no meio do pé, mano, tá ligado, uma passarada no meio do pé, mano, vamos dar uma roxadita aqui, vamos esconder, esperar minha caixinha cair, ficar ligeiro, tacar uma bombinha aqui, ver se eu mato alguém, não, não pegou ninguém, mato não, né, se eu dou lentidão, olha só, contra o EV na parada, jogar um contra o EVzinho aqui, vamos dar uma roxadinha, o que que o cara colocou uma luz no power hand aqui, mano, luz verde, olha o cara aqui, que? Matei, headshot na cabeça, vou nem pegar dog tag, mano, eu dou azar, toda vez que eu pegar dog tag, eu morro, opa, acho que tem alguém aqui dentro, hein, atrás, nossa, o cara tá aqui, nossa, o drop shotou, ai, jogou bom, mano, meu Deus, meu Deus do céu, tô com nada de life, nossa, vou morrer, agora vou morrer, hum, vou correr aqui, se esses caras subir aqui, eu tô fudido, ó, não subiu não, ficou lá pra baixo mesmo, ó, tá de boa, opa, tem um carinha aqui no cantinho, ó, aqui, o camperzinho, ah, rapaz, ai, meu Deus, nossa senhora, tá vendo tiro, tô vendo tiro dali, cadê, eu não tô vendo nada, o passarinho, nossa, caixinha, nossa, tudo, passarinho, o EV, ai, tô tomando tiro, mata o cara, dentro da casa, mataram, boa, tá aqui o passarinho aqui, parece que não pegou ninguém, meu passarinho, de novo, jogar caixinha mais uma vez, dessa vez, espero que venha uma coisa boa, uma coisa, opa, o passarinho aí trabalhando, rapaz, o passarinho trabalhando, pegou um cara ali, opa, o que que é isso, aonde tá vindo, ó, o cara aqui, nossa, o cara tá aqui na pilastra, velho, pilastra não, tá nesse treco, opa, olha só, guardia, velho, ai, tem outro cara aqui, ah, já mataram, nossa senhora, o bagulho tá frenético, mas nós ainda estamos perdendo por mais, por 10 ou 9 pontos, sei lá, 10 pontos, muito bom nas matemáticas, não, colocar ali, eu acho que é melhor, opa, tem um cara aqui, ó, nossa, são dois, ai, meu Deus, matei, coloquei aí o guarda, que eu acho que é, urra, tem uma varadinha aqui de mim, é, ficou meio estranho falar, falar isso, atirando através da parede, eu vou colocar outra caixinha aqui, passarinho, vamos lá, vamos esperar agora, ver o que que rola, espero que ninguém me mate aqui, pegue minha caixa, né, opa, o que que é isso, ó, o guarda tá pegando alguém, o guarda tá pegando alguém, ó, meu guarda tá matando alguém, nossa, tem um cara aqui dentro, tem um cara aqui dentro, nossa, eu devo matar esse filho da mãe, morre, ah, safado, morre, nossa, eu não matei, olha, olha, af, morri, mas meu passarinho matou dois, tá bom, o cara tá lá dentro, vou jogar bombinha lá, quer ver, vai tá camperando, aí, sabia que ele tava aqui, velho, cadê o cara, aqui, deitadinho, safado, rapaz, ó, meu guarda pegando alguém, aqui, matei, olha, tem um cara ali no fundo, nossa, errei todos os tiros, cadê, vamos lá, cadê o pessoal, vou colocar minha bomba aqui, ó, acabou, 32 barra 16, ah, tá beleza, tá bom, tá bom, o freco foi bom, o freco foi bom, vamos ver o cano do cara aí, vamos lá, o cara tá aí, ah, vai ser varadinha, velho, olha, o cara matou outro na varadinha, na varadinha, dinha, 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 então é isso aí, galera, se vocês gostaram do vídeo, deixa um joinha, se gostou muito, adiciona os favoritos, curta a nossa fanpage no Facebook, e falou! E aí